Aí rapaziada, o filme começa agora. Esse é o Carandiru de verdade. Esse é nosso autorretrato. Primeira, os senhores estão presos. Não dá pra esquecer. Segunda certeza, os senhores vão sair. Não se esqueçam disso. Toda vez que eu me despeço de uma pessoa Pode ser que essa pessoa esteja me vendo pela última vez A morte estuda, caminha ao meu lado E eu não sei quem destina, ela vai me beijar Bate, bate, bate na porta do céu Bate, bate, bate na porta do céu Aqui é o inferno dentro da cidade grande Felizmente Um barraco de 2 metros por 4 Não vive 14 irmãos Vem a situação, 14 pessoas em um barraco aqui Apertado Não tem condições nem de deitar direito Tem que revezar Não tem que me tomar um banho Não tem um bar Não tem um bar Não tem um bar Legenda Adriana Zanotto